JÁ! Olá a todos aqui guys, fellow days e no vídeo eu extrago-vos aqui Foot Draft Vamos à segunda ronda do Foot Draft Vocês viram no primeiro episódio que ele deu o Rei de Esquite E nós hoje vamos ter Esta nova equipa A nossa equipa, o nosso top Vocês curtiram esta equipa, disseram para eu fazer algumas alterações Por exemplo, trocar o Bale para o meio campo Mas eu acho que o Bale é muito melhor ali em médio direito Porque vai ajudar o Messi no ataque Ok, para já 86 de pontuação Química 100 Vamos procurar o adversário e ver se discorre tão bem como o outro que deu o Rei de Esquite Eu disse logo que ele ia dar o Rei de Esquite Ok, vamos jogar com um do Borussia Dortmund Ok, este é mesmo para levar Vamos tentar dar-lhe 3 a 0 Que foi o que o Dortmund este ano deu ao Porto Oh my god Vamos ver aqui Oh my god Jesus Jesus Que ataque Ronald Totti Neymar Totti Messi Totti Kroos Tem o Khrishov No meio campo Tem o Busquets Tem o Godin Traz Sorras Tem Oh my fucking god Man Este gajo Ainda por cima vamos jogar no Real Madrid Que equipa é esta? Que ataque é este que ele tem? Oh my god Bora Bora Vamos tentar ganhar este jogo Ele tem um ataque muito muito forte Sem dúvida Sem dúvida é o melhor ataque possível Aqui para o foot draft Está fora de jogo senhor árbitro As 3 maiores cartas do FIFA Ele tem elas no ataque Ok Isto aqui parece que reconhece a nossa tática E temos o primeiro golo Oh my fucking god Viram? Ele entrou dentro da área Rematou Assim que entrou lá dentro da área E foi golo Oh my god Cristiano Ronaldo Bora Isto Isto Tens mais força que o Neymar Ronaldo Bora Será possível? Ui Ui Jesus Isto vai ser 10 rematos 10 golos Está fora de jogo Mas poça isto vai ser Isto vai doer esta derrota Eu estou mesmo a ver que isto vão ser 10 rematos 10 golos Isso Arda Turan Solta já Benzema 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 Passa Messi Primeiro remato Primeiro golo Toma man Chupa Os adeptos ali Da nossa equipe A apoiarem-nos Oh para isto Eu aqui podia ter rematado Mas eu não queria Falhar mesmo Ali não podia mesmo falhar Então tive que passar ao Messi Ok Um igual Se calhar não vai correr assim tão mal Será Será? Vamos ver Para já marcámos um golo muito cedo Também sofremos um golo muito cedo O que é isto? Como é que se chama esta tática? Bora Ai Modric tu ficas com a bola Isso Bartra O cartão amarelo não lhe afetou Bora Benzema Isso Ronaldo Ui Estamos aqui também Com um bom ataque Agora Ui Modric tu não podias falhar isto Não podias falhar Que trabalho do Ronaldo Oh meu Deus Oh meu Deus Modric vai mandar aqui a figura Ok Vamos pôr dentro da área E ver Se nos corre bem Vamos passar Remata Oh meu Deus Este cara tirou a bola Da cabeça do Ronaldo Bem jogado O jogo agora ficou um bocado pouco feio O jogo agora ficou um bocado pouco feio Hum Ok Bem Brrrrr Isso parece solteiros contra casados Oh meu Deus Eu sabia O jogo estava a ficar muito estranho para o meu gosto A bola batia nas pernas Ele vinha para mim Vinha para ele Vinha para mim Acabou aqui por sobrar para um Neymar Que estava isoladíssimo Ok Será que o Ronaldo chega? Ainda conseguiu fazer o cruzamento Ainda conseguiu fazer o cruzamento Como é que é possível? 3 a 1 3 a 1 Ai meu Deus Como é que é possível? Neymar aparecer dentário e isolado 1 2 3 2 1 2 2 3 3 3 4 0 2 2 2 3 2 2 3 2 Bem, centra, o Benzema hoje não está em jogo, não está em jogo, boa, Denis Suárez, isso, chuta, encosta, golo, calma, calma, é possível, é possível, ainda há que acreditar, Benzema, eu nunca acreditei que fosse marcar este gol, sou sincero, mas bem, olha para isto, a bola aqui passou, antecipámos ali aos centrais e marcámos o segundo, ok, 3-2, primeira parte, muitos golos, um jogo assim meio equilibrado entre as duas equipas, mas ele cada vez, exato, ele vai 5 vezes à baliza e marca 2 golos, aliás, eu fui 5 vezes à baliza e marquei 2 golos, ele foi 4 e marcou 3, ele também fica assim muito superior à minha. Bem, solta, muda já de flanco, aí, meu Deus, e vamos perder esta bola, provavelmente, e mais um golo, 4 a 2, como é que é possível, já estávamos a tomar conta do jogo e fomos deixar ele marcar um gol. Boa, com o Análde, isso, puxa para o outro lado, oh senhor árbitro, penalti, oh my god, bola aposta, saiu, ai não saiu, A bola não saiu, what the fuck, oh my god, estou a acreditar que vamos ganhar este jogo, é possível, é possível, é possível, cada vez é mais possível ganharmos isto. Benzema, isso, golo, 4-3, é possível, calma, isso, Bale, Bale, usou sprint, Olha aqui o Messi, é o Ronaldo, é o Ronaldo, é o Ronaldo, é o Ronaldo, é o Ronaldo. O senhor árbitro, estou a ser puxado, man, what the fuck, man, estou a ser puxado, o árbitro não marca falta. Bora, ataque já, acabou, acabou, bateu-me-nos bem contra o melhor ataque do foot draft. Estou um bocado desiludido de não termos ganho, sou-vos sincero, eu acreditava que a gente conseguia ganhar isto, ou pelo menos implantar-me. Ok, isto ficou quanto? 4-3? 4-3, exato, ficou 4-3, ganhámos 500 coins, avançar. Jogo muito equilibrado. Malta, é isso, deixem um like, subscrevam, comentem e eu fui!